Olá amigos, vai um docinho aí? Um docinho delicioso? Ainda? Diet? É tudo de bom. Você tem diabetes, tá fazendo regime, tem vontade de comer doce e quer comer um doce saudável? Olha, simples, barato, delicioso, vou ensinar a você fazer um doce e uma cocada. Eu tô aqui ó, cortei três maracujás, tá? A casca de três maracujás, bem grande, colocar aqui no litificador, ó. Eu bati num copo e meio de água a polpa do maracujá, tá? E passei numa peneira, vou colocar aqui também, ó. Deixa eu tirar daqui, pra cá. Batata Iacon, tá? A batata dá uma leveza nesse doce, além de ser ótimo também pra baixar a glicose, tá? Esse doce aqui ó, gente, não engorda, até o contrário, ajuda até a perder peso, porque ele é rico em pectina, tá? Batata Iacon é ótimo também pras pessoas que tá fazendo regime, né? E pra quem é diabético, e eu tô usando aqui ó, adoçante, não açúcar, tá? Aquele adoçante, forno e fogão, tá? Tô usando aqui uma xícara e meia de chá de açúcar. Vou bater tudo isso, é muito fácil fazer esse doce, além de ser delicioso, barato, né? Que a gente joga fora. Eu não tenho muita água não, que o ideal é ele ficar uma massa assim, ó. Ó, nessa textura, tá? É, mas aqui eu bati mais ou menos uns 5 minutos, tá? Aí eu vou dividir aqui, meu fogo já tá ligado, ó. Vou pôr a metade daqui, ó, nessa panela, mais ou menos a metade, ó. E a outra metade eu vou colocar aqui, ó. Que eu vou fazer dois doces, ó. Ele espirra bastante, tá? Então aqui, ó. Eu vou deixar ele apurar aqui, ó. Tá? Quando ele estiver no ponto de doce, na cocada, eu já vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui meio, é, vidro de leite de coco. Eu já vou colocar aqui, ó, o leite de coco aqui, ó. Pra cozinhar junto, ó. Essa aqui é a cocada. Depois vai mais coco aqui, viu? O coco é no final. Quando ele estiver já dando ponto de doce, engrossando, que a gente vem com coco. Tô usando um pacotinho de coco de 150 gramas, tá? Olha já, olha. É muito rápido pra fazer. Gente, esse doce, ele fica realmente leve, delicioso e saudável. Olha, como é que já tá? Já tá espirrando. Opa! Deixa eu tampar aqui que já tá espirrando. Não precisa ficar mexendo toda hora, não, tá, gente? De vez em quando você vem aqui e dá uma mexida, tá? Espera aí, que daqui a pouco eu mostro pra vocês o doce. Olá, amigo, estamos de volta. Agora eu vou falar pra vocês como fazer a cocada, né? O nosso doce, ó, ele tá aqui, olha aqui. Mais cinco minutinhos, ele tá aqui e já faz uns 15 minutos, tá? Mais cinco minutos, você tá apurado e tá pronto esse doce aqui, tá? Esse aqui. Aqui é a cocada, aquele que eu coloquei o leite de coco, ó. Ele espirra mais ainda, ó. Então eu já vou vir aqui, ó, com um pacotinho de coco. Ó. Tenha cuidado na sua casa, porque ele espirra bastante, ó. Vou misturar o coco aqui, ó. E vou deixar ele aqui mais cinco minutinhos, não precisa mais do que isso, tá? E aí, o doce totalmente finalizado, tá? Nosso doce saudável, gostoso, sem açúcar, ainda usando a casca do maracujá que a gente joga fora, tá? Sabe uma casca também que eu faço, muito doce, que fica uma delícia? Logo, vou ensinar pra vocês, da casca do abacaxi. Dá pra fazer doce, cocada, maravilhosa, tá? Então fica aí, daqui a pouco eu volto. Pois é, agora a nossa última etapa, tá? Vou mostrar pra vocês o doce pronto e a cocada também. Olha, gente, espirra bastante, é, até... Porque o doce tem um líquido, né? Até ele secar. Mas depois ele para de espirrar, tá? Então é só ter cuidado. Olha, isso aqui é a cocada. Olha aqui. Olha só a textura dessa cocada, olha. Tá, olha. Isso, depois de fria, ela incorpora mais ainda, ela endurece um pouquinho, tá? Mas fica delicioso isso aqui, olha. Olha, saudável, baratinho, né? Que usou mais a casca do maracujá. E olha aqui, esse aqui é o doce da casca do maracujá, tá? Sem coco, tá? São duas opções. Gente, nós dividimos o doce, né? Que eu queria mostrar pra vocês que dá pra fazer uma cocada. E dá pra fazer também um doce. Olha, gente, fartura, que legal. Um doce pra toda a família aí, saudável. O... Pessoa que tem diabetes, entendeu? Pode comer também, sempre de porções pequenas, porque aqui nós temos condossante, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a nossa próxima dica. Um abraço a todos. Tchau, tchau.